Música Estou aqui no início da Vida Mateu Bay Hoje está tendo um mutirão de limpeza aqui na avenida Vamos correr e mostrar para você o que está acontecendo na avenida E o que está faltando De sábado, mutirão de limpeza aqui na avenida Mateu Bay Dê um like nesse vídeo, cidadão Visão, planejamento, resultado Juntos, a nós Enquanto eles falam, eu trabalho Enquanto eles criticam, eu trabalho Enquanto eles apontam, adivinhe só Eu trabalho Enquanto eles apontam, eu trabalho